Fazendo escovação a seco e hoje eu tô usando essa pomada Sport Waves Tô começando pela coroa, beleza? Fazendo movimentos em espiral, ok? Em espiral na coroa Agora com a pontinha da escova eu tô direcionando minhas waves Lembrando que nas waves você tem que começar a sua escovação sempre pela coroa Sempre pela coroa, seja qual for o estilo for, ok? Beleza? Tranquilo? Então vamos que vamos Então cara, você vai escovar na direção que você achar melhor, beleza? Eu tô fazendo aqui o exemplo, eu tô escovando nas laterais O vídeo tá acelerado pra não ficar algo tão maçante Pra que você pegue a visão de como que fazer, como fazer waves, ok? Então, beleza, eu tô mostrando as waves aí pra vocês De como é que tá agora Fiz a primeira escovação com a escova Beleza, show de bola Eu vou usar uma escova só, uma escovação só, ok? Dá aí uns 15 a 20 minutos E agora o que eu vou fazer? Vou pegar a Presque Bag Presque Bag Deitar cabelo Qual é a função de tirar o frizz e deitar mais o seu cabelo? Então cara, é muito confortável usar isso De verdade, muito confortável Muito confortável E deita o cabelo e ativa também o brilho do teu cabelo Então eu tô fazendo o seguinte Mesmo as direções que eu fiz com a escova Eu tô fazendo com a Presque Bag, ok? Direcionando as waves e deixando elas mais brilhosas e mais deitadas Preparando pra que depois eu coloque a minha doreg Beleza? A parte da atrás já tá pegando legal As waves estão pegando legal Dá uma... Uma olhada aí Ok? Show? Então vamos lá Depois dessa parte aí Agora é muito simples É só colocar a doreg Só colocar a doreg Olha, esse processo é o processo de escovação a seco Eu usei uma escova só Uma pomada Beleza? Presque Bag e doreg Mas lembrando que você pode escovar quanto tempo quiser E aí Olha, tá?